Eu tenho pouco tempo aqui na TV Alesi, mas em tão pouco tempo nunca me senti tão acolhida pelos colegas, pela equipe, como eu estou sentindo neste exato momento. Então, assim, é um universo muito diferente para mim porque é um jornalismo legislativo, que traduz para quem está em casa assistindo o que acontece dentro de uma casa parlamentar, que são projetos de leis que fazem parte do nosso dia a dia. Então, meus parabéns para a TV Alesi por esses 20 anos.